Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Já realizaram as atividades da aula anterior? Pois é, espero que vocês já tenham realizado as atividades, já foram ao banheiro, já tomaram aquela água, fizeram aquele lanchinho, porque nós iremos ter agora mais uma aula. Eu sou a professora Michi e nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre leitura e interpretação. A PRO já vem tendo outras aulas aí em linguagem de leitura, dando algumas dicas, fornecendo algumas dicas para vocês de leitura, como se tornar um leitor, né? E hoje nós iremos reforçar um pouquinho mais e iremos também entrar aí na parte de interpretação. Você já leu um texto e teve a sensação de que vocês não entenderam nada? Releu novamente e parece que ficou até com um nó na cabeça. Confuso e perdido sobre a ideia do texto? Não se assuste. Isso é normal acontecer com qualquer pessoa que tenha aí dificuldade de interpretação de texto. Entenda que a leitura mecânica é bem diferente da leitura interpretativa. Você deve se perguntar com que maneira tem lido um texto, de que maneira vocês leem aí um texto. A gente fazer uma leitura mecânica, né? Uma leitura mais acelerada é diferente da gente fazer aquela leitura mais calma, mais tranquila, que seria a leitura interpretativa. A dificuldade de interpretação, ela é geral e com certeza ela é oriunda aí da falta de treinamento. Se você tem dificuldade em interpretar, né? Em realizar essa leitura interpretativa, talvez é porque você não tem treinado o suficiente para que você possa superar essa dificuldade, vira a superar essa dificuldade. Então, a leitura de um texto, ela é composta aí de três fases. Que fases são essas? A fase da pré-compreensão, que é quando você já conhece mais ou menos o assunto, né? Então fica mais fácil para você entender o texto, porque quando se trata de um assunto novo, que você não sabe nada daquele assunto, aí fica mais difícil realizar essa leitura. Então, essa etapa de pré-compreensão é o que você já sabe sobre aquele assunto. Aí vem para a etapa de compreensão, que é quando você está lendo ali o texto, você vai passar a entender, compreender melhor esse assunto. E a parte de interpretação, que é quando você já consegue interpretar o texto, já consegue colocar seu ponto de vista diante do que você está lendo, porque você já compreendeu o texto, e assim você consegue retirar aí as ideias principais do texto, né? Mas antes de você saber como interpretar um texto, é fundamental que você conheça os tipos textuais de texto, né? Os tipos textuais, olha que redundância. Os tipos textuais, e quais são eles? Primeiro, o texto narrativo, que a gente já vem trabalhando esse texto narrativo, quando a gente estudou, por exemplo, sobre os contos, né? Em outras aulas, que seria aí romances, contos, fábulas, depoimentos, relatos. Esse é o texto narrativo, a gente vai narrar uma história, né? Um fato, um acontecimento. E temos o texto descritivo, que nesse caso seriam os folhetos turísticos, cardápios de restaurantes, classificados, quando a gente vai descrever algo ou uma situação. E o texto dissertativo, que é aquele texto expositivo, argumentativo, você vai argumentar, você vai falar, ter um posicionamento diante de um assunto, a partir aí da escrita, que seria esse texto dissertativo. Então, nós temos esses três tipos de texto. O texto narrativo, onde é a presença do narrador? O texto descritivo, que é quando a gente vai descrever um fato ou algo. O texto dissertativo, que é quando a gente vai expor uma opinião, a gente vai argumentar alguma coisa, que é chamado de texto expositivo e argumentativo, certo? Em regras gerais de leitura, para melhorar a interpretação de texto, uma dica é ler mais. Quem lê muito, né? Geralmente compreende as coisas, entende as coisas mais fácil. Vocês lembram que a compreensão é a segunda etapa, né? Do processo aí de uma leitura interpretativa, para chegar na parte de interpretação, né? Você compreende, você conseguirá aí interpretar esse texto. Então, para melhorar a interpretação do texto, uma dica é ler mais, né? Quanto mais você lê, mais facilidade você tem em compreender um texto. Quando eu falo ler mais, não significa ler um único tipo de texto, não. Para que eu possa entender somente aquele texto, não. Ler mais no sentido geral, né? Você lê uma notícia na internet, notícia de jornal, revista, ler livros, ler panfletos, ler. A dica é ler. Ler muito. Quando você ler muito, você vai passar a interpretar melhor. E isso vai facilitar você, não só em relação à leitura, à interpretação de texto no português, mas em todas as áreas do conhecimento, né? Porque em todas as áreas do conhecimento, a gente precisa ler e interpretar. Até mesmo em matemática, né? Quando vocês vão ler os probleminhas para vocês identificarem se se trata de uma multiplicação, uma divisão, uma subtração, de uma adição. Vocês vão conseguir compreender melhor o que você tem a prática de leitura. Então, quanto mais você lê, melhor você está desenvolvendo aí a sua interpretação. Então, fique atento às seguintes dicas na hora de ler. Olha só que dicas legais. Não tenha preguiça. A gente não pode ter preguiça de ler. Estabeleça um duplo diálogo com o autor, né? E você mesmo, e com você mesmo. Então, você vai ler, você está tendo um diálogo ali com o autor. Você está lendo o que ele escreveu, mas, ao mesmo tempo, você está tentando refletir, discutir sobre o que está escrito. Então, é esse o diálogo, para que vocês possam compreender melhor e, assim, vocês possam interpretar um texto. Concordando e também discordando das ideias expostas por ele, né? Conforme o seu próprio julgamento. Tem algo escrito, não significa que ele é algo escrito ou que você deve absorver, tal qual está ali, não. É necessário que você esteja se discordando e concordando com as ideias expostas desse autor para que você crie a sua própria resposta, tenha a sua própria opinião. O bom leitor, ele nunca é ingênuo. Às vezes, o texto pode ter um posicionamento mais persuasivo, né? Com o objetivo de quê? De influenciar você a pensar como um autor. Então, a gente não pode ser ingênuo, não. A gente tem que ler um texto, analisando, né? O posicionamento do autor, que foi quem escreveu o texto em relação àquele tema. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que criar a nossa própria opinião a respeito daquilo, certo? Então, não seja ingênuo. Um bom leitor, ele nunca é ingênuo. E sobre a leitura de forma resumida, leia o texto com calma. Ó, respire, né? Leia com calma duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias para que você possa compreender o que está escrito, certo? Porque a compreensão, ela precede, ela antecede aí a interpretação. E nós temos lá dicas de leitura. Agora, nós temos umas dicas, né? Para a boa interpretação do texto. Quais são essas dicas? Ler todo o texto procurando ter uma visão geral sobre o assunto. Não adianta vocês lerem parte do texto. Conhece criança que, ao fazer uma interpretação de texto, quer ir lá no texto e só procurar onde está a resposta. Isso aí pode fazer com que ela cometa muitos erros. Ou quer ir só na partezinha ali onde pode ter a resposta. E isso é o que faz essa criança cometer esses erros, né? O correto é você ler todos os textos para que você tenha uma visão geral do assunto. Se você encontrar palavras desconhecidas, vocês não devem interromper a leitura. A gente tem um lábio, né? Um marcador de texto, vai depender do tipo de texto que você tem em mão. Se você pode ali fazer alguma marcação. Então, vocês vão marcar, enquanto vocês estão lendo, vão marcando as palavras que vocês não sabem o significado. Mas não interrompa a leitura. Até porque, durante, dependendo do contexto onde está inserida aquela palavra, você pode compreender o que ela significa, mesmo sem utilizar o dicionário. Mas vão fazendo aí a marcação. Caso isso não aconteça, após vocês realizarem a leitura, aí vocês peguem aí o dicionário que eu quero falar, certo? Ler, ler bem, ler profundamente. Ou seja, ler o texto pelo menos duas vezes, certo? Inserir, deduzir, né? Queria deduzir que há deduções de acordo com o que você está lendo ali, do que o autor quis dizer com a gente. Aonde ele quer chegar, o que será que vai ter mais à frente, a partir do que eu estou lendo agora. Então, faça essas inferências e essas deduzções. Voltar ao texto tantas quantas vezes forem precisas, certo? Volte ao texto. Não entendeu? Não deixe passar essa parte do texto, não. Porque isso pode ser importante para que você entenda algo mais à frente. Então, volte ao texto quantas vezes forem necessárias, certo? Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre a do autor. Quando a gente fala que você tem que ter sua própria opinião, não significa que sua ideia deve prevalecer, ser superior ao autor e você ler só para criticar o autor. Não, você tem que entender também o posicionamento do autor para que assim você possa modificar ou aperfeiçoar o que você pensa em relação àquele assunto. fragmentar o texto, né? Parágrafos, partes, para poder vocês melhorarem a compreensão. Quando a gente faz uma leitura para estudar, eu costumo, é uma dica para vocês, para estudar, essa leitura para estudos, certo? Ah, tem uma avaliação, tem um teste, uma prova, né? Eu costumo fragmentar esse texto. Eu vou lendo por parágrafo, geralmente eu coloco, escrevo ao lado ali, uma frase ou uma palavra que represente aquele parágrafo e assim eu vou compreendendo melhor o texto. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Quando vocês verem as questões aí de interpretação, né? Ou mesmo os questionamentos aí na área de ciências, histórias, geografia, na matemática, todas as disciplinas. Leiam o enunciado com bastante cuidado para que vocês possam compreender o que se quer a partir daquilo ali, certo? Porque muita gente erra a resposta por não ler com cuidado esse enunciado. Às vezes está se perguntando ali, se questionando qual a alternativa incorreta e a pessoa já vai lá e marca a correta. Então, ao ler com cuidado esse enunciado, né? O enunciado de cada questão, que é a perguntinha de cada questão aí quando vocês vão responder uma atividade interpretativa, né? Vocês correm menos risco de cometer certos erros, certo? O autor defende ideias e você deve perceber que ideias esse autor está defendendo, certo? Hoje vamos ler uma crônica. Você sabe o que é uma crônica? Crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia. Uma e em uma narração curta, né? E situa-se entre o jornalismo e a literatura. Embora não seja diferenciada, as ocorrências, seja de forma artística, em tom crítico ou de humor. E nós vamos compreender melhor o que é uma crônica, né? Aprender mais sobre crônicas a partir desse vídeo. Vamos lá? Vamos lá? Língua portuguesa, ensino fundamental anos iniciais. Vamos falar de crônica nesse vídeo. Você já ouviu falar em crônica? Sabe o que é uma crônica? Vem comigo que vamos descobrir juntos. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e oscila entre o jornalismo e a literatura. Geralmente nós a encontramos nos jornais, escritos e transmitidos pela televisão, na internet e em revistas. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Quando o cronista ler ou ver algo interessante na TV, no jornal impresso, ou no seu dia a dia, ele pensa. Isso dá uma boa crônica. E acaba escrevendo sobre isso. Uma narrativa curta, escrita em linguagem coloquial, ou seja, não se prendendo às regras da gramática. Geralmente a crônica explora o humor, ou seja, tem o objetivo de fazer rir, mas às vezes faz poesia de um momento banal, sem muita importância. A crônica é o relato de um breve momento do cotidiano de uma ou mais personagens. É um tipo de texto em que o autor desenvolve suas ideias baseando-se em fatos ocorridos no dia a dia ou sobre qualquer outro assunto considerado comum em nosso meio, ligados à política, ao mundo artístico, esporte e à sociedade de uma forma geral. Para que serve uma crônica? Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinado assunto. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber, no dia a dia de suas vidas, impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Vamos conhecer alguns cronistas brasileiros? Machado de Assis Um dos mais renomados escritores brasileiros, Machado de Assis é autor de diversas crônicas. Considerado, equivocadamente, como alienado das questões sociais de seu tempo, ele abordou, ironicamente, temas como a política, a escravidão e as diferenças sociais do século XIX. Clarice Lispector Foi uma das mais importantes escritoras brasileiras, marcando a literatura do século XX, e com seu estilo intimista, popularizou as narrativas psicológicas no Brasil. Clarice Lispector é considerada uma das primeiras autoras a ganhar notoriedade no país, tendo um papel fundamental para desconstruir preconceitos e ampliar o horizonte para tantas outras mulheres na literatura. Nelson Rodrigues Reconhecido como um dos mais importantes autores do teatro brasileiro, Nelson é, também, um dos mais inspirados cronistas tanto no campo dos costumes, da cultura quanto do futebol. Ele promove uma mistura de drama e humor em suas obras. Espero que você tenha aprendido muito sobre crônicas. Agora que vocês já entenderam o que é uma crônica, a Pró trouxe aqui para vocês um exemplo de crônica para que a gente possa fazer a interpretação. Então prestem bastante atenção nessa crônica que eu vou ler para vocês, né? Uma vez que a crônica se trata de textos curtos e que relatam situações do dia a dia. O nome da crônica é Emergência, de Luiz Fernando. É fácil identificar o passageiro de primeira viagem. É o que já entra no avião desconfiado. O cumprimento da aeromoça na porta do avião já é um desafio para a sua compreensão. Bom dia! Como assim? Ele faz questão de sentar num banco do corredor, perto da porta, para ser o primeiro a sair no caso de alguma coisa dar errado. Tem dificuldade com o cinto de segurança, não consegue atá-lo, confidencia para o passageiro ao seu lado. Não encontra o buraquinho. Não tem buraquinho? Acaba esquecendo a fivela e dando um nó no cinto. Comenta com um falso riso descontraído. Até aqui tudo bem. O passageiro ao lado explica que o avião ainda está parado, mas ele não ouve. A aeromoça vem lhe oferecer um jornal, mas ele recluta. Obrigado! Não bebo! Quando o avião começa a correr pela pista, antes de levantar voo, ele é aquele com os olhos arregalados e a expressão de Santa Mãe do Céu no rosto. Com um avião no ar, dá uma espiada pela janela e se arrepende. É a última espiada que dará pela janela. Mas o pior está por vir. De repente, ele ouve uma misteriosa voz descarnada. Olha para todos os lados para descobrir de onde sai a voz. Senhores passageiros, sua atenção, por favor. A seguir, nosso pessoal de bordo fará uma demonstração de rotina do sistema de segurança deste aparelho. Há saídas de emergência, à frente, nos dois lados e atrás. Emergência? Que emergência? Quando eu comprei a passagem, ninguém falou nada de emergência. Olha, olha, o meu é sem emergência. Uma das aeromoças, de pé ao seu lado, tentar acalmá-lo. Isso é apenas rotina, cavaleiro. Odeio rotina. Aposto que você diz isso para todos. Ai, meu santo. No caso de despressurização da cabina, máscaras de oxigênio cairão automaticamente em seus compartimentos. Que história é essa? Que despressurização? Que cabina? Puxe a máscara em sua direção. Isso acionará o suprimento de oxigênio. Coloque a máscara sobre o rosto e respire normalmente. Respirar normalmente, a cabina despressurizada, máscara de oxigênio caindo sobre nossas cabeças. E ele quer que a gente respire normalmente. Em casos de pouso, forçado na água. O quê? Os assentos de suas cadeiras são flutuantes. E podem ser levados para fora do aparelho. E essa não. Bancos flutuantes, não. Tudo menos bancos flutuantes. Calma, cavaleiro. Eu desisto. Parem esse troço que eu vou descer. Onde é a cordinha? Parem. Cavaleiro, por favor, fique calmo. Eu estou calmo. Calmíssimo. Você que está nervosa e, não sei porquê, está tentando arrancar as minhas mãos do pescoço desse cavaleiro do meu lado. Que, aliás, também parece consternado e levemente azul. Calma. Isso. Pronto. Fique tranquilo. Não vai acontecer nada. Só não quero mais ouvir falar em bancos flutuantes. Certo. Ninguém mais vai falar em banco flutuante. Ele se vira para o passageiro ao lado, que tenta desesperadamente recuperar a respiração e pede desculpas. Perdeu a cabeça. É que o banco flutuante é demais. Imagine só, todo mundo flutuando sentado, fazendo sala no meio do oceano Atlântico. A aeromoça diz que vai lhe trazer um calmante e, aí mesmo, é que ele dá um pulo. Calmante por quê? O que está acontecendo? Vocês estão me escondendo em alguma coisa? Finalmente, a muito custo, conseguem acalmá-lo. Ele fica rígido na cadeira, recusa tudo o que lhe é oferecido. Não quero almoço. Pergunta-se por que se pode receber a sua comida em dinheiro. Deixa cair a cabeça para trás e tenta dormir. Mas, a cada sacudida do avião, abre os olhos e fica cuidando a portinha do compartimento sobre a sua cabeça. de onde, a qualquer momento, pode pular uma máscara de oxigênio e matá-lo do coração. De repente, outra voz. Desta vez, é a do comandante. Senhores passageiros, aqui fala o comandante Araújo. Neste momento, à nossa direita, podemos ver a cidade de... Ele pula outra vez da cadeira e grita para a cabina do piloto. Olha para frente, Araújo! Olha para frente! E aí, nós vamos interpretar esse texto, né? A crônica que a gente acabou de ouvir. Qual o título do texto? Emergência, né? Por que que esse texto, ele tem esse título? Durante o texto, né? A gente vai vendo situações em que a aeromoça, ela tenta explicar aí aos passageiros, né? Como eles devem, que cuidados eles devem ter, caso aconteça alguma situação que ele viveu. E esse passageiro, ele fica ali, muito nervoso ali dentro do avião. Por isso que o texto se chama Emergência. Qual o tipo de texto que nós acabamos de ler? Que tipo de texto é esse? Observe que ele se trata de um texto curto, onde se fala sobre uma situação do dia a dia, do cotidiano. Então, se trata de que tipo de texto? É uma crônica. Se trata de uma crônica, que é um texto narrativo. Qual o personagem principal do texto? Como é que a gente descobre aí qual o personagem principal? O personagem principal do texto seria quem? O próprio passageiro, né? Esse passageiro, uma vez que toda a história circula aí em torno dele, né? Que é o personagem principal. E que tipo de narrador temos aí na crônica Emergência? Ele é um narrador personagem? Ou ele é um narrador observador? Onde ele punta um fato vivido por outra pessoa. Se trata de quê? Um texto onde o narrador, ele vai ser observador. Ele não participa da história. Ele observa e faz. Por isso que ele chama de observador. Ele punta uma história evidenciada aí por outra pessoa. Como se comporta o passageiro durante o voo? Ele estava tranquilo? Ele estava nervoso? Por quê? Ele estava muito nervoso. Ele tem medo de avião, né? Talvez seja a primeira experiência dele ali no avião. Como é o voo do avião para todos os passageiros e a tripulação? Se trata de um voo. O voo em si foi um voo tranquilo. Porém, ele foi meio ocupado devido ao estresse aí passado pela presença desse passageiro que se encontrava muito nervoso no avião. Então, tranquilo em relação ao perigo. Porém, não estava tranquilo devido à presença aí desse passageiro. Durante o voo, o passageiro permanece muito nervoso. Havendo um momento em que ele perde totalmente o controle. Que momento é esse? É o momento que ele chega até a enforcar aí o passageiro do lado. De tão nervoso que ele está, né? Achando que eles estariam ali correndo algum risco. Que o avião estaria entrando em alguma situação de perigo. E esse texto, ele é engraçado? Ele é engraçado, né? Porque... As melhores viagens da minha vida eu fiz sem sair de casa. E eu fiz através de quê? Através da leitura de um livro. A Pro acabou de ler para vocês uma crônica. Nós já fizemos a interpretação desta crônica, né? Que a gente fez graças à nossa compreensão em relação à leitura. A gente viu que a leitura passa por três fases, né? A primeira, a pré-compreensão. Que é quando a gente já sabe de que se trata. Nós entendemos que era uma crônica. Do que se trata uma crônica, né? Realizamos a leitura da crônica para a compreensão. E nós passamos para a terceira fase, que seria aí a interpretação. Agora vocês vão pegar o bloco de atividade de vocês. Onde ler direitinho, né? Essa atividade, a parte de orientações do aluno. Onde terá ali o que vocês deverão fazer. Como vocês deverão dar continuidade aí à atividade. Façam direitinho essa atividade. Não esqueçam de entregar essas atividades no tempo correto às escolas de vocês. Para que os professores possam fazer a avaliação. A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês. E até amanhã. Tchau, tchau.